Música 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 Meu Deus, que vai derrubar Diz que eu Vem comigo Sou da equipe que veio descobrir o que está acontecendo em Aurora Quase cai uma lágrima no meu olho Vai, vai, vai Esse vidro é blindado Não, nem a pau Vambora daqui Me fala sobre essa IA Precisamos dessa inteligência artificial para invadir o programa de controle dos drones e tomar uma sessão A IA é a peça central do nosso campus na ilha Darkwood O campus foi construído com vista para o lago St. Patrick Sabe como é a presença da sentinel nessa ilha? Forte, muitos soldados, muita vigilância Saquei E aí, como é que eu vou pegar a tal IA? Acha a Christina Cromwell Quando a Grace Maddox, nossa principal cientista da computação, ficou meio controversa A Cromwell assumiu o departamento de IA A Maddox é brilhante Mas a Cromwell conhece a IA muito bem Talvez ela saiba o que fazer Ok Beleza pessoal, eu sou o William Roth Hoje vamos continuar jogando o Ghost Recon Breakpoint em Stealth Sem HUD, de forma tática, enfim Vocês sabem como é que funciona por aqui Não esquece de deixar o like aí para ajudar na divulgação do vídeo E se for novo por aqui, se inscreve para não perder os próximos conteúdos Ok? Então pessoal, como vocês viram aí no último episódio Finalmente eu consegui encontrar o Skell, extrair ele até Aron E agora o cara quer ajudar, né? Ele me contou aí sobre um plano para poder explorar uma brecha no programa de controle de drones Que é esses que cercam aqui a ilha, né? Mas para isso, ele vai precisar da inteligência artificial Ok? Christina Cromwell tem aí mais informações sobre isso Ela está aqui no campus da Fundação Skell Vamos lá então Ok, chegamos aqui E aí ao local, né? É aqui que a Christina está Aparentemente vai ser uma abordagem limpa E aí E aí É, já tem alguns soldados da Sentinel ali na frente Ok Ok E aí 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 É, eu estou escutando vozes para todo lado aqui Olha ali Olha ali Beleza Tem mais alguém aqui Olha lá Boa Tudo certo Vamos prosseguir E aí E aí E aí E aí Olha aqui Olha aqui a Cromwell Doutora Bom, os drones de E aí E aí Os buracos vão ser consertados? Não, não, não Eu acho que não É o lugar mais avançado do planeta Mas a burocracia é lenta, como em qualquer lugar. Procure no Salão Arquimedes. É o centro de dados. Deve achar os relatórios lá. Beleza, então. Vamos lá até o Salão Arquimedes. Fica aqui próximo. Fica logo à frente ali, na verdade, ali embaixo. Vamos lá pegar os relatórios. Beleza, vamos fazer um rec da área aqui. A gente tem bastante inimigo. Olha aí. Uma patrulha. Olha aquilo ali. Estou desinformação, só esperando um vacilo. Um inimigo vigiando a entrada do salão. Enfim, são muitos inimigos. Um inimigo. Um inimigo. Beleza Vamos com calma aqui Porque podem ter Inimigos aqui dentro, olha ali Um blindado logo de frente Eu estou todo perdido Estou escutando vozes de todos os lados Pode ter alguém aqui dentro Eles podem só estarem lá fora Eu não sei Então todo cuidado é pouco aqui Ok, auditoria sobre a segurança da rede Então terminei a minha avaliação da infraestrutura da rede A rede do campus continua perfeita Porém vulnerável devido A dependência de conexão Com o centro de dados de Auroa Na ilha principal Caso a rede de segurança seja cortada Por mau funcionamento de hardware A rede do campus vai parar de operar Uma solução rápida seria montar Uma conexão backup via cabo Com Wi-Fi Mas Em longo prazo Deve-se criar um modo mais seguro Para a rede do campus Afim de prevenir perdas Beleza então Vamos com calma aqui Na cautela Passar rápido aqui Tem aquele inimigo que está bloqueando a entrada ali Eu nem vou pegar Porque tem um outro de frente para ele Ok Visão geral sobre a rede do campus Em respeito a segurança da rede do campus Afim de prevenir vazamentos Invasão virtual E contaminação de dados A rede é mantida isolada do resto do mundo Isso evita que inteligências artificiais Mal acabadas Viralizem Ok Todas as operações na rede do campus Uma das duas redes paralelas principais Deve ser verificadas e regularizadas Pela rede de segurança Que restringe o acesso A rede de segurança não tem acesso direto Às informações da rede do campus Que mantém todos os dados de pesquisa Portanto A integridade dos dados é mantida assim Beleza então Certo Vamos sair daqui Na mesma cautela Que a gente entrou Então pessoal Sobre essas informações Eu não sei direito Se eu leio Ou se eu só Edito aqui Para poder Deixar que vocês leiam Deixo só um pedacinho curto De cada informação E aí vocês podem pausar E ler depois Digam aí nos comentários Beleza Eu estou meio em dúvida Em relação a isso Vocês querem que eu leia Cada um dos arquivos Ou vocês preferem Ler por si só E eu dou prosseguimento A gameplay Nossa Cara que merda Que ia dando aqui O vagabundo está vivo ainda Tem formação pra mim Surpresa Me passa a senha Do seu PC E isso acaba Sem você gritar de dor Ele deveria falar Alguma coisa É assim Às vezes eles falam Às vezes eles não falam Muito tenso isso aqui Estou ouvindo voz De todos os lados Está uma loucura Isso Um outro arquivo Beleza Vambora Agora vamos lá Falar com a doutora Cromwell O que a gente Encontrou por aqui Mas vamos fazer Um hack antes Vambora 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 Olha, tem alguém ali E ele não encontrou o corpo Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se tem mais alguém, eu tô escutando mais vozes por aqui Ah, cara, os inimigos deram respawn Olha aí, bug soft Beleza É tenso esse negócio de inimigo ficar dando respawn, cara, nossa Muito tenso isso Beleza, vamos lá falar com uma Cromwell mais uma vez Pelo jeito alguma tentativa de hack anterior foi barrada pela segurança automatizada Cybersegurança não é comigo, não é a minha área Mas quer dizer, sim, a gente deve conseguir derrubar o sistema Vai ser tipo hackear computadores? Pra mim, sim Pra você, vai ser mais do tipo atirar e destruir coisas Isso aí eu garanto Ok, em teoria posso baixar a IA se você conseguir plugar um dangle no sistema do centro de comunicações Mas ele não é burro O Blake tá usando o nosso sistema de segurança A gente consegue derrubar o sistema? Só temos que derrubar durante o tempo do upload Sim, claro Eliminando a antena no topo da montanha, a rede vai ficar mais lenta na ilha Darkwood Isso dá um tempo extra Mas as linhas rígidas Se puder, corta as linhas rígidas também Mas elas ficam tipo numa caverna na costa Mas se cortar, deve conseguir baixar a IA Pode anotar Eu vou fazer isso Nossa Você tem confiança Te encontro no lugar que eu marquei no seu mapa Boa sorte Então é isso pessoal Encontrei a Cromwell aqui na fundação E já deu pra perceber que recuperar essa IA do Jace Skel não vai ser nada muito simples Mas a Cristina tem um plano aí que pode dar certo Beleza? Vamos que vamos então Só lembrando que todos os episódios dessa série eu deixo na descrição aqui pra você ver Caso tenha perdido algum Confere essa série aí porque tá muito boa Beleza? Valeu, falou E até a próxima E até a próxima